Eu estou na sede do PRB, Partido Republicano Brasileiro. Ao meu lado, o deputado federal Vitor Paulo. Vitor Paulo foi o mais votado do partido e o quarto deputado federal mais votado do Estado do Rio de Janeiro, com quase 160 mil votos. Vitor Paulo também é fundador do partido, ao lado do senador Marcelo Crivella e do ex-vice-presidente da República, o saudoso José de Alencar. Vitor Paulo foi bem avaliado pela revista Veja em 2011. Foi considerado pela revista Veja um dos mais bem avaliados do Brasil entre todos os deputados federais. E também pelo nosso portal, Vitor Paulo é um dos mais atuantes do Rio de Janeiro, se colocando entre os 15 mais atuantes do Rio, entre os 46. Deputado Vitor Paulo, é um prazer muito grande conversar com o senhor. Eu gostaria que o senhor nos informasse, fizesse um balanço de 2011. E como o senhor recebeu essa notícia de ser um dos deputados mais atuantes do Brasil e, consequentemente, do Rio de Janeiro. E depois o senhor fizesse uma colocação das previsões para 2012, já que esse ano é um ano de eleição. É, Jardane, é um prazer estar com você, é um prazer estar nessa emissora, nesse canal, extremamente assistido e muito assistido por todas as pessoas que gostam de política e que acompanham a política. Quero parabenizá-lo pelo programa, quero parabenizá-lo por tudo que você tem feito. Ora, Jardane, receber uma notícia como essa é extremamente compensador, porque nos mostra que estamos no caminho certo. Fomos eleitos pelo povo fluminense e com a responsabilidade. E na campanha nos comprometemos com o povo, queria trabalhar pelo povo e para o povo fluminense. E temos feito isso. Neste ano, de 2011, fui indicado pelo meu partido como líder do partido, na Câmara Federal, participando do Colégio de Líderes e de todas as decisões importantes que o Brasil teve, como o Código Florestal, como o Salário Mínimo, como a Emenda 29 e tantos outros projetos importantes. O Pré-Sal, tenho defendido veementemente os interesses do Rio de Janeiro, na questão da partilha do Joyce e do Pré-Sal. Enfim, como líder, representando o meu partido no Rio de Janeiro, tenho defendido com todas as minhas forças. E também, como deputado, fui autor do projeto que cria a Frente Parlamentar em Defesa do Idoso. Jardane, amigos telespectadores, o Brasil, em 2025, terá mais de 10% da sua população acima de 60 anos. E eu discuti isso na Conferência Nacional dos Idosos, no final do ano, com a ministra Maria do Rosário. Falei isso com a presidenta Dilma, na reunião do Conselho Político da Presidente da República, do qual faço parte, que o Brasil precisa de política pública para a melhor idade. O Brasil carece disso. O Brasil precisa pensar nas pessoas que chegarão, daqui a pouco tempo, com mais de 60 anos. Hoje eu não tenho nem você, nem o jovem cinegrafista, mas daqui a pouco, 10% da população brasileira terá mais de 60 anos. E o Brasil precisa pensar nessas pessoas. O Brasil precisa pensar que elas chegam a 60 anos com qualidade de vida. E para isso você tem que trabalhar muito antes disso. A vida, a vida pregressa, a vida de cada pessoa, elas evoluem. O Brasil não é o continente, não está no continente mais antigo do mundo, a ser Europa, mas a crise da Europa, ela nasce exatamente disso. É um continente europeu, um continente antigo, do mais antigo de todos os continentes, e um continente envelhecido. Se você vai na Europa hoje, é um continente envelhecido. Por que essa crise, o que afeta tanto isso? É mão de obra preparada para isso. Porque não tem pessoas habilitadas, nem pessoas com meia idade para poder enfrentar isso. E nós não podemos deixar que o Brasil aconteça. Então temos que trabalhar para o idoso. Então, como presidente da Frente Parlamentar, tenho discutido com os conselhos municipais, com o Conselho Estadual do Idoso, tenho viajado para o Rio de Janeiro, conversando com os conselhos dos municípios, para pensar nos idosos. Porque todos nós vamos chegar lá. Mas precisamos de programa de saúde da família, incluir os idosos nisso. Que muitos idosos, hoje a Dani, são tratados como pessoas que têm a sua idade, que têm a minha idade, que têm a outra idade. Não é. Tem que ser tratado com respeito, com transparência, e diferentemente disso. Não tem mais equilíbrio, não tem mais saúde para isso. Precisa de farmácia popular, no atendimento especial. Enfim, é uma gama de projetos e especificações que têm que ser tratados para o idoso. Foi uma das mesmas bandeiras de 2011 e será também em 2012. Deputado Vitor Paulo, no orçamento que o senhor, que os deputados têm direito, como o senhor distribuiu? Como é que foi feita a distribuição do orçamento do senhor? Já, Dani, é preocupado com o Rio de Janeiro, e uma das grandes preocupações do nosso Rio de Janeiro foi com a saúde das pessoas. A saúde pública no Brasil, ela precisa exatamente ser olhada com essa sensibilidade. Eu lembro que na votação da emenda 29, que eu votei a favor dela, o nosso partido votou fechado a favor da emenda 29, para que amplie os recursos da saúde para o estado e município. Então, parte das minhas emendas, nós dedicamos à saúde. Por exemplo, Teresópolis. Teresópolis, até hoje, não tinha, não tem ainda, UTI neonatal. Então, destinei das minhas emendas, recursos para ter duas UTI neonatal em Teresópolis. Preocupado exatamente com isso. Transferi recursos para a unidade básica de saúde, para o Magé, para Teresópolis, para o Rio de Janeiro, para a Baixada Fluminense como um todo, para regionalizar a saúde pública na Baixada Fluminense. Preciso de um hospital regional forte na Baixada Fluminense. Então, transferi recursos para construir, para reforçar o Hospital da Poça, para melhorar a qualidade, a condição do hospital, para dar de fato ao Hospital da Poça o que ele precisa, que não tem até hoje. Então, transferi para a Baixada Fluminense, para o sul do estado, para Barra do Piraí, para Piraí, para outras cidades como Resende e Volta Redonda. Para o Norte Fluminense e Noroeste, também me preocupei com isso, com Campos, Ociúncula, Itaperuna e outras cidades do Norte. E na região Serrana e com Friburgo. Então, essa foi a distribuição das minhas emendas. Todas elas preocupadas com saúde, como já disse, e com educação. Transferi recursos para as escolas municipais, para as escolas municipais transferi recursos para colocar laptop, inclusão digital para os alunos da escola pública municipal de quinta e nono período. Então, essa foi a minha preocupação. E para o idoso, naturalmente, academia popular. Para dar ao idoso, academia popular, recursos para a construção em praça pública de academia popular para a população idosa. Foi exatamente isso. Na área de saneamento, eu transfiro para dar saneamento à saúde pública para as cidades que mais foram afetadas pelas chuvas, na região de Petrópolis, Terezópolis e Friburgo. Deputado, o senhor, como presidente do partido, é que esse ano de 2012 nós vamos ter eleição de prefeito em todos os municípios, do Brasil e também nas capitais. Qual vai ser o posicionamento do partido? Já, Dani, o PRB, no Rio de Janeiro, nós temos 38 vereadores no Estado. Cidades importantes, nós temos vereadores. Imagina, nós temos dois vereadores. Rio de Janeiro, temos dois vereadores. Saquarema, três vereadores. Crentão, Nova Iguaçu, nós temos dois vereadores. Cidades importantes, Belfort Rocha, enfim. Nós vamos trabalhar fortemente para dobrar esse número de vereadores. São Gonçalo, uma cidade extremamente importante. Temos vereadores em São Gonçalo, temos vereadores em Caxias, temos vereadores na Baixada do Fluminense, no Grande Rio, de modo geral. Então, a meta do PRB é dobrar, se possível for, o número de vereadores em todo o Estado. E o número de prefeitos também. Hoje o PRB tem um prefeito, o prefeito da cidade de Carapibus, o Amaro, o prefeito do PRB. E o PRB tem pré-candidato hoje em 15 cidades do Estado. O PRB terá candidatura própria em 15 cidades do Rio de Janeiro. E teremos 24 candidaturas, estamos deseando, como candidato a vice-prefeito. Então, na majoritária dos 92 municípios, o PRB vai concorrer em 49. 15 para vice-prefeito e 24 para prefeito e 24 para vice-prefeito. Então, na majoritária, nós vamos concorrer em 49 cidades. E na questão da eleição proporcional de vereadores, nós vamos estar concorrendo nas 83 cidades que o partido tem em comissão executiva provisória, nós teremos candidatura a vereador. Deputado Vitor, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O senhor gostaria de fazer uma outra colocação? Eu quero, Jadrana, aproveitar esse início de ano, eu quero dizer a todos os telespectadores, a sua audiência, o seu programa, a todas as pessoas que nos assistem, que eu quero colocar o meu gabinete, o meu mandato à disposição do povo fluminense. Eu fui eleito pelo povo fluminense para lutar e trabalhar pelo interesse do povo fluminense. Então, eu quero dizer que mesmo no recesso parlamentar, eu tenho trabalhado todos os dias, em visita nas cidades, ontem eu viajei, mesmo sábado e domingo eu tenho trabalhado todos os dias para dar satisfação e agradecer a votação que tive, dar satisfação às pessoas, confiar o mandato, ao povo fluminense que me confiou o mandato, e estar trabalhando para visitar as cidades, conversar com as pessoas, ver qual é a grande necessidade das pessoas. E tenho convicção que esse ano de 2012 será um ano extremamente importante para o Rio de Janeiro, para o Brasil, que é um ano de eleição, é um ano importante, em que você, telespectador, deve pensar muito em relação a isso, que é avaliar os seus candidatos a vereador, avaliar o seu candidato a prefeito, valorizar o seu voto, porque o sufragio universal, o direito ao voto, foi conquistado com muita luta, com muito suor, com muita lágrima. Então, faça isso, valorize o seu voto. Esse ano é importante para pensar quem serão os seus candidatos a prefeito e a vereador. Eu quero me colocar à sua disposição, o PRB está à sua disposição, em todos os municípios do estado, em 83 deles. Procure o PRB, converse com o PRB, entre no site do partido, entre no blog do deputado Vitor Paulo, que você terá mais informações para saber aquilo que nós temos feito e aquilo que queremos fazer. Muito obrigado pela audiência, pela participação. Quero agradecer a você, Jardane, por visitar a nossa sede, tomar um café conosco. Sempre que você vier aqui, será sempre bem recebido. Obrigado, deputado Vitor Paulo. Acesse sempre o portal tvprefeito.com e fique informado da política e dos políticos do Rio de Janeiro e do Brasil.